Fique atento nas mudanças das regras para aposentadoria e no vídeo de hoje eu vou falar quais são elas e como irão impactar você. Então fica comigo até o final. Sem perder tempo, vamos entrar com tudo no assunto, para você ficar bem informado e não ser enganado por ninguém. Como todo mundo já sabe, em 2019 aconteceu a reforma da Previdência, que acabou impactando muita gente e pegando muitas pessoas de surpresa. Muita gente que tinha planos de se aposentar acabou precisando adiar por conta das mudanças e eu preciso ressaltar que apesar da reforma ter sido em 2019, já tem 4 anos que aconteceu isso, mas essas mudanças estão sempre ocorrendo. Elas não param e a Previdência está sempre alterando algumas regras ali, outras ali e para 2024 não vai ser diferente e você que é idoso precisa saber de tudo. Ah Vinícius, que mudanças são essas? Vamos lá que eu vou te explicar e te deixar a par de tudo, para você ter conhecimento e até mesmo se programar e não ser pego de surpresa, compreendendo as exigências e os requisitos que vão estar no seu caminho quando der entrada no pedido de aposentadoria. Não se esqueça que nós aqui do INSS Sem Segredo sabemos que o sonho de muitos idosos é poder se aposentar para descansar após muitos anos de trabalho, poder curtir um tempo com a família, com os netos, aproveitar os amigos, viajar, poder conhecer novos lugares. Muitas das vezes quando a gente está trabalhando e a gente não tem esse tempo para poder aproveitar os prazeres da vida, a aposentadoria é um momento propício para isso. E já aproveita e fala para a gente aí nos comentários se você já é aposentado ou se pretende se aposentar em 2024, até para a gente ter uma noção de quantas pessoas estão nessa condição atualmente. Bom pessoal, primeiro de tudo, eu preciso explicar um pouco sobre aposentadoria, trazer um contexto para vocês, e ela é um benefício concedido pela Previdência Social ao trabalhador segurado que preencher todos os requisitos legais. E ela se refere ao afastamento remunerado que um trabalhador faz das suas atividades após cumprir determinados requisitos estabelecidos no direito previdenciário. Então, né, você aí após muitos anos de trabalho, o trabalhador se afasta definitivamente do seu labor e recebe um pagamento da Previdência Social por isso. Vale frisar que a aposentadoria concedida e mantida pelo Instituto Nacional de Seguro Social, famoso INSS, é um direito social de todo cidadão brasileiro que está garantido pela Constituição Federal. Então, ou seja, qualquer cidadão brasileiro tem direito a receber a aposentadoria, isso daí é garantido por lei, e aí também é preciso cumprir alguns requisitos para poder ter esse acesso. E eu vou falar já. Garantir o acesso à aposentadoria por idade, por exemplo, envolve uma combinação de idade mínima e um período mínimo de contribuição para o sistema previdenciário. E a partir de 2024, os requisitos para a aposentadoria por idade são claros. 65 anos para homens e 62 anos para as mulheres. Além disso, é necessário ter acumulado pelo menos 180 contribuições mensais ao INSS, equivale 15 anos de contribuição. Tá bom, pessoal? Esses critérios são aplicáveis igualmente a homens e a mulheres, estabelecendo uma base sólida para a elegibilidade à aposentadoria por idade. E eu vou deixar aqui na tela para você poder tirar um print e deixar salvo aí para não esquecer. Homem, então, são 15 anos de contribuição, mais 65 anos de idade. E a mulher, são 15 anos de contribuição, mais 62 anos de idade. Então, tira uma foto aí, tira um print para você deixar salvo aí na sua galeria e não se esquecer. Prosseguindo aqui, vamos para a aposentadoria por pontos. E agora que você já sabe como funciona a aposentadoria por idade, que ela é um pouco diferente da aposentadoria por pontos, que eu vou tratar aqui agora nesse tópico. Como eu disse, ela é um caminho um pouco mais peculiar para a aposentadoria, porque requer que os segurados alcancem uma determinada pontuação, calculada com base na combinação de idade mínima e tempo de contribuição. Em 2023, os homens precisam acumular 100 pontos, enquanto as mulheres devem alcançar os 90 pontos, para garantir o acesso ao benefício. No entanto, a partir de 2024, a partir do ano que vem, os requisitos mudam sutilmente. Homens deverão somar 101 pontos, enquanto mulheres precisarão atingir 91 pontos. Está aqui na tela também, para você já deixar gravado. E vamos prosseguir aqui. Vou deixar de maneira mais clara aqui um exemplo. Como eu disse, deixei aqui um exemplo, né? Para ilustrar de maneira mais clara. E vamos lá. Considere o exemplo de uma mulher que completará 61 anos em 2024, e terá acumulado 30 anos de contribuição ao INSS. Nesse cenário, a pontuação dessa mulher será a soma da idade, 61 anos nesse caso, né? Com o tempo de contribuição, que são de 30 anos no exemplo, resultando então em 91 pontos. Portanto, ela vai cumprir os requisitos necessários para se aposentar, sob as regras de pontuação em 2024. E vou deixar aqui na tela mais um exemplo aqui, para você tirar um print, e deixar salvo aí para não esquecer. Que é o exemplo que eu trouxe aqui, eu trouxe no caso de homem e mulher. Então, para o homem, 35 anos de contribuição, mais 66 anos de idade, dá 101 pontos. E para a mulher, 30 anos de contribuição, mais 61 anos de idade, que dá 91 pontos. Então, assim, se você somar essa pontuação aí, né? 101 pontos para homem, no caso. Para a mulher, vão ser 91 pontos, você consegue se aposentar. E vale lembrar agora, muito importante, pessoal, que vocês prestarem atenção, fazem lembrar que essa é uma regra progressiva, que ainda não atingiu o seu limite. Portanto, a cada ano, deve somar um ponto por ano, até completar 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Para completar os pontos, é necessário preencher o tempo mínimo de contribuição e o restante completar com a idade, como eu trouxe aqui nesse exemplo. Conseguiram entender? Nós temos também a aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma alternativa valiosa para aqueles que atingem um requisito mínimo de contribuição, mas ainda não alcançaram a idade necessária para outros tipos de aposentadoria. No entanto, é importante estar ciente das mudanças que estão por vir em 2024. Para garantir direito a esse benefício, será necessário atender aos seguintes critérios que eu vou deixar na tela para vocês tirarem um print e deixarem salvo. Para os homens, ter pelo menos 63 anos e 6 meses de idade, além dos 35 anos de contribuição. Já para as mulheres, é necessário ter pelo menos 58 anos e 6 meses de idade, somados a 30 anos de contribuição. Um outro ponto importante que eu trouxe, é que vale lembrar que essa é uma regra progressiva que ainda não atingiu todo o seu limite. Portanto, a cada ano você deve somar um ponto, até completar 105 pontos para os homens e 100 pontos para as mulheres. Para completar os pontos, é necessário preencher o tempo mínimo de contribuição e o restante completar com a idade. E vou ressaltar também que esse benefício passará por um período de transição, com aumento progressivo na idade mínima exigida. Isso significa que, a cada ano, a idade mínima aumentará em 6 meses para os segurados, até que, em 2031, se estabilize em 62 anos para as mulheres e, em 2027, em 65 anos para os homens. Temos também o pedágio que pode ser utilizado para conseguir a aposentadoria nas modalidades de 50% e 100%. Eu vou trazer aqui agora a regra do pedágio de 50%. Está aí na tela já. Homem com 35 anos de contribuição, mais 50% de pedágio. E a mulher com 30 anos de contribuição, mais 50% de pedágio. E esse pedágio, pessoal, corresponde ao tempo que já faltava para você se aposentar no dia 12 de 11 de 2019, o último dia antes da reforma da Previdência entrar em vigor. E aqui agora a regra do pedágio de 100%. Para homens, 60 anos de idade, mais 35 anos de contribuição, mais 100% de pedágio. Já para as mulheres, 57 anos de idade, mais 30 anos de contribuição, mais 100% de pedágio. E lembrando, mais uma vez, para você não esquecer, esse pedágio corresponde ao tempo que faltava para você se aposentar no dia 12 de 11 de 2019, o último dia antes da reforma da Previdência entrar em vigor. E você deve estar se perguntando aí qual a principal diferença do pedágio. Vou responder aqui agora. A principal diferença entre as regras do pedágio é que no caso de 50%, só é exigido tempo de contribuição. Enquanto no caso de 100%, além do tempo de contribuição, é exigido também a idade do segurado. E eu imagino que você deve estar pensando aí. Caramba, Vinícius, são mudanças grandes. E sim, pessoal, as mudanças na aposentadoria para 2024 são bastante significativas e vão impactar muita gente. Como sempre, né, vocês já sabem, nós aqui do canal INSS Sem Segredo ficamos na torcida para que mesmo diante dessas mudanças, você consiga se aposentar e usufruir desse momento da melhor forma possível. Nós imaginamos que para você que é idoso, a aposentadoria vai ser de bastante ajuda e fará a diferença na sua vida, além de te ajudar financeiramente. E se você ficou com dúvidas, não hesite em deixar nos comentários para a gente ir respondendo e até mesmo produzir novos vídeos sobre o tema, podendo direcionar nas dúvidas que vocês tiverem. E esse é o INSS Sem Segredo, canal que é o melhor amigo de você, idoso, aposentado e pensionista. Então deixe o seu like no vídeo, se inscreva aí no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo e estar por dentro das últimas notícias do mundo previdenciário. Um abraço e até a próxima!